Canal Rian Mixedês no Youtube. Inscreva-se, corta e compartilhe com seus amigos. E se alguém sou eu, e você pensa no seu ex, mas quem te faz feliz sou eu. Ele diz que te ama e te engana, mas quem te ama sou eu. Você é minha Julieta, e eu sou o seu homem. Então saiba que esse alguém sou eu. Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu. Seu coração é dele, mas o meu é seu. Não ilude eu, não ilude eu. Então saiba que esse alguém sou eu. Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu. Seu coração é dele, mas o meu é seu. Não ilude eu, não ilude eu. Alô senhor, simplesmente romântico. Esse alguém sou eu, e você pensa no seu ex, mas quem te faz feliz sou eu. Ele diz que te ama e te engana, mas quem te ama sou eu. Você é minha Julieta, e eu sou o seu homem. Então saiba que esse alguém sou eu. Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu. Seu coração é dele, mas o meu é seu. Não ilude eu, não ilude eu. Então saiba que esse alguém sou eu. Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu. Seu coração é dele, mas o meu é seu. Não ilude eu, não ilude eu. Então saiba que esse alguém sou eu. Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu. Seu coração é dele, mas o meu é seu. Não ilude eu, não ilude eu. Então saiba que esse alguém sou eu. Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu. Seu coração é dele, mas o meu é seu. Não ilude eu, não ilude eu.